Primeiramente tamo junto, é isso mesmo, passando aqui pra deixar meu podcast 003, valeu? Quem quiser contratar, vou deixar o número aí de contrato DDD27996176468 Muito pique de São Mateus, muito pique de favela, é isso mesmo Vamos começando aqui na Humilde Tocando fogo no baile, yeah, ela jogando pros cria, baby não pare Sei que o mundo é pequeno pra nós, então vamo pra Marte, yeah, yeah, yeah RD que tá no toque, ela chapada jogando pro chefe da norte Pro chefe da norte, pro chefe da norte E me dá meu copo de limpo, que hoje o clima tá bonzinho Com ela sentando pra mim, ela sentando pra mim, ela sentando pra mim, ô gata Joga na cara que o cara não para, rebolando desse jeito um ao pé todo mundo Que absurdo, patristinha de família rica, mas o cara gosta de sentar pra vagabundo Senta na pique não para, rebola safada por cima dos cria DJ RD convocou a tropa, pode vir que hoje tem putaria Hoje eu tô flex, gato então desce, rebolando assim tu me enlouquece Mec, mec Hoje a novinha se diverte, no rolê de chefe Tipo de modelo de um jeito bem safado, joga na cara e não para Tu já tá louca de lance de bala, jeito de princesa adora sentar a vara Meu revoltado, som do 03 ela se acaba Som do 03 ela se acaba Exalando o meu beck, ela enlouquece pra beber do meu copo e fumar do meu beck Portando os malote, não conto com a sorte Se envolve piranha, ensarrando os lanote, explana e convoca as piranha gostosa A sede do bom pra ficar de marola, só tem cor de raça fazendo fumaça Era santinho, hoje senta na vara, desce safada Ela treme a bunda e balança lá, tô usando o RD, essa novinha tá gamada RD no toque, TVN fechou com chefe da norte Chefe da norte, chefe da norte Ela tá levando tapa na raba, enquanto joga o rabo, a calcinha dela de lado Ao som do 003, a foda na onda do MD, o beat do RD Ela joga até amanhecer, quer sexo por prazer, quer noite de lazer Ela ligou, brotou, convocou e disse que quer o RD Enquanto nós tá só jogando nas filhinhas de papai Vivendo na criminalidade do GTA e na sacanagem do American Pie Tô, pique camisa 9, com os cria lá se envolve TVN te fode, se der um problema no baile Deixar que nós revolve, deixar que nós revolve O copo cheio e o maço, já é motivo de inveja pra esses palhaços Que me criticam, querem respirar o ar que respiro Fazer o que eu faço, os problemas desses palhaços É que esses palhaços não querem a realidade que eu vivo De zero e de zero que nunca vamos crescer Falaram e falaram que a gente ia se envolver Agora é só por pau droga Rap, trap, funk no podcast do RD Ela desce tipo Lisa, hein? Rebola como ninguém, mais desejada que notas de cem Tem um bumbum de bombom Ela é de coach strike batom Com copo de linha na mão RD fechando com conexão Fazendo um milhão Rolê de chefe, vida de patrão Traz a serva que os menos trouxe os venenos Deixa os problemas irem com vento Eu nem perco o tempo, ela tem talento Avisa lá que ela é nada mais, nada menos Que meu passatempo Os cria tão crescendo, desenvolvendo O bagulho tá fluido Os problemas que vocês não suporta chorando Nós suporta sorrindo Os problemas que vocês não suporta chorando Nós suporta sorrindo Hoje eu tô voando baixo Tô com a gata e o maço Tamo subindo pro espaço Fuck ou fuck ou para os falsos Fuck ou fuck ou para os falsos Hoje eu tô voando baixo Tô com a gata e o maço Tamo subindo pro espaço Fuck ou fuck ou para os falsos 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 Yeah Fuck ou fuck ou para os falsos Fuck ou fuck ou para os falsos Yeah O DJ é RD porque ele tá de PT Se não tiver de Glock ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De merota eu comento várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passa de merota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o Deus merota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o Deus merota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passa de merota Ela viu o E.T. passando de glock na rua Ela viu o chapeiro passando de glock na rua As faixas rosas do escadão também quer mostrar sua postura As faixas rosas do escadão também quer mostrar sua postura Ela vai dançando com a clock na cintura Ela vai dançando com a clock na cintura Na treta dos envolvidos Conhecida no escadão Como Maria Bandida Conhecida no escadão Como Maria Bandida Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Pra RD envolvida Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de goque Ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos Conhecida no escadão Como Maria Bandida Conhecida no escadão Como Maria Bandida Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Pra RD envolvida Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Pra RD envolvida Piscas xerecas quando vê o parafão Então roça nos amigos da puta Rossa, roça nos amigos da puta Rossa, roça nos amigos Piscas xerecas quando vê o parafão Então roça nos amigos da puta Rossa, roça nos amigos da puta Rossa nos amigos da puta Rossa nos amigos da puta Piscas xerecas quando vê o parafão Bota vinte filo na favela que a nova vinha se amar, você sabe como é que é, né? Bota vinte filo na favela que a nova vinha se amar, você sabe como é? Esse áudio de R&D vai do jeitinho que você quer Esse áudio de R&D vai do jeitinho que você quer Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando a pirocada, pirocada Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando a pirocada, pirocada Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando a pirocada, mulher Vai tomando pidocaza Mulher, vai tomando pidocaza Mulher, vai, vai Ótimo de fino na bacana canavinha se amar Você sabe como é que é, né? Esse é o DJ ID Faz do jeitinho que você quer Esse é o DJ ID, faz do jeitinho que você quer Vai tomando a pirocaza, mulher Vai tomando a pirocaza, pirocaza Vai tomando a pirocaza, mulher Vai tomando a pirocaza, mulher Vai tomando a pirocaza, pirocaza Vai tomando a pirocaza, mulher Vai tomando a pirocaza, mulher Vai tomando a pirocaza, pirocaza Vai tomando a pirocaza, mulher Vai, vai, vai Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Quer dar pro RD porque ele tá de glock Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Quer dar pro Jedi porque não tá de glock Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tô de glock em rádio a DRB que vem puxando bonde É o cintura ignorante Não vem mulher mamar o bonde É o cintura ignorante Não vem mulher mamar o bonde É o cintura ignorante Não vem mulher mamar o bonde É o cintura ignorante Não vem mulher mamar o bonde E amanhã o DJ RD tocar Pode avisar que eu vou tá lá Vendo as novinha brincando de sentar Vendo as novinha brincando de sentar Senta, 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 senta Que eu sei que tu gosta De sentar pros cria de pistola Senta, 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 senta Um RD tudo Vai te sarrar com o pentão da glock Vai te sarrar com o pentão da glock Vai te sarrar com o pentão da glock Vai te sarrar com o pentão da vim Vem, 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 vem Amarela que ela vem Vem, 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 vem Vem de sainha, piranha, safadinha, TRD Pome você e comer suas amiquinha Vem de sainha, piranha, safadinha, TRD, nome você e comer suas amiguinhas Ela senta por cima gostoso, na sequência doce de trempa Sente trempa Sente trempa Ela senta por cima gostoso, na sequência doce de trempa Sente trempa Tempo acende Tempo acende Tempo acende Tempo acende Evolveu, intimarecivo, cedo e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Vibe nizzando a vibe do Kevin O'Cred No tamborzão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode, 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 pode começar a descer Vai brilhar o vibe, não quer, viu, please Deu teu bozão, tu fica bem cheio Seja no liso, não perdi Pode começar a descer A velha idosa vem jogando Abre o fecho, a ticatim Faça animi, sensualizando Eu dou aquela sarradinha A velha idosa vem jogando Abre o fecho, a ticatim Faça animi, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Tem de semana é de ler Que o escriar vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vêm Pra bales de comunidade Já avisei pro Gabio Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem bales da gaiola As tapas é peca no chão Sem dúvida que o escriu é certo E a sua catucada Sem dúvida que o escriu é certo E a sua catucada Sem dúvida que o escriu é certo E a sua catucada Se a boca tá vendendo e os cria tá lucrando Se a boca tá vendendo e os cria tá lucrando No baile do escadão tá como, tá como Bandido dançando e o pentão balançando Bandido dançando e o pentão balançando Até as partezinha pro RD tá jogando Até as partezinha pro RD tá jogando Bandido, bandido, bandido dançando E o pentão balançando Bandido dançando e o pentão, 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 pentão balançando Bandido, bandido, bandido dançando E o pentão balançando Bandido dançando e o pentão, 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 pentão balançando Pro Lucas Atrividas partezinha tá jogando Até as partezinha pro RD tá jogando Vai, cê, cê tá na Glock Corpo é tão adaptado Hoje fode com vapor, com gerente e com soldado Vai, cê, cê tá na Glock Corpo é tão adaptado Ela viu DJ RD, de gota e trajadão Ela quer os fachapretos, fachapretas de plantão Ela quer os fachapretos, fachapretas de plantão Que tá de lançar na mão, no pai do cima do balão Que tá de lançar na mão, no pai do cima do balão Ela quer os fachapretos, fachapretas de plantão Ela quer os fachapretos, fachapretas de plantão Hoje eu tô querendo você, brota aqui pra fuder No escadão que tu vai ver Rebolando que eu vou de costa Por cima da piroca, o dentinho que me bota Hoje eu tô querendo você, brota aqui pra fuder No escadão que tu vai ver Rebolando que eu vou de costa Por cima da piroca, o dentinho que me bota Ela viu o RD, de ratinho de goque Ela quer MCGS, porque o menor tá forte Prontamente com minha tropa, com a tropa da norte É a tropa dos fachapretas que te passa o revólver Se envolve, se envolve, se envolve, se envolve Mexe com o RD que ele te passa o revólver Se envolve, se envolve, se envolve Pois se envolve, pois mexe com o GS que eu te passo o revólver E aí E aí Tora de toward e przysz ela怎麼hedra do velho Hega só de différent eرا à camisa de errada do velho Então order de Рель, quica-quica vai! Trava a buceta, quica-quica vai Trava a buceta, quica-quica vai Trava a buceta,� tira-ta-ta trava a buceta, cIIIII 하루u término Trava a buceta, trava a buceta Trava a buceta na pique Trava a buceta na pique Trava a buceta na pique Tenta na pique Tenta na pique Tenta na pique Tenta na pique Aê quero saber a verdade Joga na frente Joga Batendo 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 A piranha quer fumar verdão, ela quer cantinho do pão Fugir o de casa, vai pra favela de madrugada Fugir o de casa, vai pro baile de madrugada Oi, brota pico que o JRD te arregaça Oi, brota pia que o teu te arregaça Vem sentando na minha pt cromada Oi, na minha pt cromada Vem sentando na minha pt cromada Oi, na minha pt cromada Desce mais, desce mais um pouquinho Vai novinha na onda do goldinho Desce mais, desce devagarinho Vai novinha na onda do goldinho Vem sentando na minha pt cromada Oi, na minha pt cromada Vem sentando na minha pt cromada Desce mais, desce mais um pouquinho Vai novinha na onda do goldinho Desce mais, desce devagarinho Vai novinha na onda do goldinho Então senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Vai sentando pro JJBOK Ele é da champestranha Então senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Vai sentando pro JJBOK Ele é da champestranha Joga na telequinha Você vai na minha pt cromada Eu não sei que você gosta Quando não gostaria Você tá concorda Pode vencer Tá com a chanta Então senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Vai sentando pro JJBOK Ele é da champestranha Então senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Senta e rebola Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Passei despeno deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver se ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Ela vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Ela vai, rebola pro pai Bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai Bola pro pai, vai novinha, vai Parecemos, 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 só safada Vai deixando gostosinho no chão Desce, paxerepinha, sobe Desce, paxerepinha, sobe Desce, paxerepinha, sobe Desce, desce, desce Desce, desce, desce É o DJRD, tá ligado? Pode, pode, pode Pode, pode Pente busado, lorátio, brado ok Sempre trajado, no bolso, maló Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Pode, pode Chama ela pra f***r Chama ela Chama ela pra fugir Joga xereca safanda, vai foder na onda Hoje a minha pironca, ela te estronda Hoje a minha pironca, ela te estronda Vem pra cá, sua safadinha vai foder na onda O Didi soltando forte que tu se detona Ela joga xereca safanda, vai foder na onda Joga xereca, safanda, vai f*** na onda Ela joga xereca, safanda, vai f*** na onda Joga xereca, safanda, vai f*** na onda Fugita minha piroca, ela te estronda Vem pra cá sua safadinha, vai f*** na onda Vem pra cá sua safadinha, vai f*** na onda O vitreiro do bico verde, droga dos amigos O tal do canque, fumo de envolvido Então dá balinha, vai ser a piranha E no ferninho, sem black Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tampa Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tampa Elas para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tampa Mas elas tão curtindo a onda As novinha dança Elas tão curtindo a onda As novinha balança Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, senta no peru e nunca cansa Ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai Senta no piru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no piru e nunca cansa Ei, tu é bandido, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós, os fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Engajando, é pecar no pão Engajando, é pecar no pão Tô adorando, você sentando, tô sentando, tô sentando Você sentando, tô sentando, tô sentando Foi desse jeito que você pediu amor Se quer caô, ou vai ter caô Se quer caô, ou vai ter caô Se quer caô, ou vai ter caô Tô de corda ventre e oclada De gocada alongada Com as piranha aqui no setor Volta pra vir sentar na vara Pra curtir minha balada Sabe que com nós não tem caô Uma piocada safada Uma piocada, piocada, piocada Uma piocada, safada Uma piocada, piocada, piocada Uma 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 piocada, safada 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 Uma piocada, piocada, safada Uma piocada, piocada Uma piocada, safada 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 Não vai lá adentrão, ela falou não para não Vai lá adentrão, comando a verpa aqui no botão Vai lá adentrão Então família, é isso mesmo, vamos ficando por aqui Espero que gostaram, vamos mandar um salve aqui pra geral agora Primeiramente vamos mandar aqui pro meu mano Pelé, pro meu mano Tazã Eles são foda moleque, minha produção é estourada É isso mesmo, vamos mandar um salve aqui pra tropa do discreto República Assunção, Ei Giovana, Eu Wesley, Eric Robocop Salve Jeffon, salve Mochura, salve Manu Ravi Salve MF dos Predin, salve PHMC, salve João Vitor Couto Salve Altair, um salve aí pro grupo de RPI, B.O. Gang Salve aí pra Rickson, salve aí JV Couto, salve Clebson Salve aí pra Ratinho da Ilha, salve aí pra Felipe Martins Salve aí pra Flávia Alessandra, salve aí pra Brum Porfilho Salve aí pro meu mano MCGS Salve aí pra Adrian, David Duarte, salve aí Jerebinha Salve Gustavo Moura, salve aí Dielson, SOS FG Salve aí pra Viveração, tamo junto Salve aí Valio Martins, salve aí Wanderson, salve aí pra Ronanzin, salve aí pra Wesley Lima, salve aí pra Silas, salve aí pra Dentinho, salve aí pra Playboy, salve aí pra Menon Mb, é isso mesmo, salve aí pra Geraldo Escadão, salve aí pra galera do Itupidão, salve aí pra todos os bairros de São Mateus, tá ligado? Salve aí pra DJ Matheus e DJJR, tamo junto seus puto Salve aí pra Marlon, salve aí pra Gabriel Cartesani, salve aí pra Gabriela Santos, salve aí pra JV, salve aí Gnomin, salve aí pra Balão, salve aí pra Natalha, salve aí pra Vitor Martins, salve aí pra Débora Guiá, salve aí David Cabelinho, salve aí DJ Léo Aresi, salve aí Gustavo do Grau, salve aí meu mano Toton, salve aí o Guinho do STM, salve aí pra Rian. Um salve aí pra Otávio, um salve aí Juli Emily, um salve aí Rodrigo Bale da Ilha, um salve aí pra Fabiana, um salve aí pra Pedrão, um salve aí pra Eglesson, um salve aí pra MCMR do CL, um salve aí pra Leonardo Tavares, um salve aí pra Miguel Reis, um salve aí pro meu mano de DRL, um salve aí pra Juli, um salve aí pra Juan Oliveira, um salve aí pra GC Souza, um salve aí pra Wesley Lima, um salve aí pra Robinho, um salve aí pro meu mano Lobão, um salve aí pra Pedro, um salve aí pro meu mano JC de Vila Vila Vila, Um salve aí pra Alisson, um salve aí pra Bruno, um salve aí pra Guilherme Guriri, um salve aí pra Tuzco, um salve aí pra Andrique, um salve aí pra Yara Pansieri, um salve aí pra Samira Jordina, um salve aí pra Thaís Valduzzi, um salve aí pra Duda Moraes, um salve aí pro meu mano Teteu Aguiar, um salve aí pra Wesley Pinheiro, um salve aí pra Júlia Missão Mateus, tamo junto.